Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nesse vídeo nós iremos falar uma continuação de algumas séries de vídeos que a gente já fez aqui no canal sobre reviews que deixaram alguns leitores e consumidores meio zoeiros ou até meio bolados com a review no geral. Pois é, reviews eles refletem a opinião ali do jogador, do cara que fez a review obviamente. Só que tem umas que a opinião é meio engraçada e às vezes não tem muito embasamento ou tem algo errado e a galera cai em cima, principalmente quando é um negócio muito famoso, tipo a minha higiene da vida. Então nós vamos falar justamente disso aqui. Esse vídeo não é para tacar nenhum review diretamente em nada, é só mostrar as reviews mesmo e os pontos aí que a galera meio que criticou ou achou engraçado ou criticaram bem pesadamente no lado negativo. Então, antes de começar a ver, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Nosso canal secundário de animes está aí na descrição, acessa lá, se inscreve para dar aquela força para a gente, beleza? Então puxa um pouquinho você está aqui do nosso lado e vamos embora para o vídeo. Começando com a review de Xenoblades Chronicles, a edição definitiva lá do Nintendo Switch que causou um tanto alvoroço lá na higiene. Os caras que fizeram a review lá fora, eles receberam quase 20 mil dislikes e apenas 3 mil, 2.7 mil likes. Um número bem discrepante nos dislikes aí. Mas por quê? Muita gente acusou várias coisas nessa review. Coisas erradas sobre o jogo, problemas de pronúncia de personagens mostrando que o cara não jogou o jogo. E isso provavelmente é pelo fato de que eu acho que o cara que escreve a review e o cara que fala a review escrita, o script da review, é outro. Então ele não sabia a pronúncia certa das palavras, mas isso foi uma crítica para a galera. E até trechos mostrando spoilers na review de personagens que aparece no Xenoblades. A galera criticou tudo isso. Foi uma review aí com muitos probleminhas. Só que teve um momento da review em que eles falam que a Amélia é um dos personagens mais fracos. E a Amélia, basicamente, é tipo o Soler do Dark Souls para o Xenoblade. É, sei lá, tipo um Seth Rotes para o Final Fantasy. É um personagem que a galera acha muito bom, acha que é bem construído. Acha um ótimo personagem na party. Tem uma história muito ali boa. É um personagem ali, né? A personagem, uma das mais famosas ali da franquia, mais popular, tanto no Japão quanto aqui. E isso daí a galera ficou bem bolada. Porque os caras criticaram simplesmente um dos melhores personagens do jogo, de acordo com os fãs. Isso daí deixou a galera criticar muito a review. Principalmente nesse ponto. E foram vários vídeos aí, consequentemente, apontando essa review da IGN. E eles receberam bastante aí na retaliação da galera. Essa review aí foi loucura. Outra aqui que recebeu também bastante ali, né? Retaliação da galera foi a review do Ghost of Tsushima da GameSpot. A GameSpot já aconteceu isso aí de fazer umas reviews meio estranhas, né? E o Ghost of Tsushima foi uma delas. Não recebeu tanto quando o Xenoblade, mas recebeu aqui 3 mil likes e 7 mil dislikes. Aproximadamente, né? Um número bem alto, né? De dislikes. E o que aconteceu aqui? Essa review teve alguns momentos memes. Mas teve um momento meme em principal. Que foi meio zoado mesmo, de certa forma. Por quê, né? O que acontece? Os caras lá criticaram algumas coisas como se a direção de arte está tentando muito. Tentou fazer muito, sabe? Meio que tentando tecer uma crítica à direção de arte. Sendo que o jogo recebeu prêmios por isso. Muito bom, por sinal. E outra coisa que eles criticaram foram a falta de minimapa, né? E pontos ali no minimapa pra você seguir. Sendo que a proposta do jogo é você se guiar pelo vento, né? Eles elogiaram o vento, mas depois criticaram o minimapa, o que meio que ficou esquisito. Só que o ápice dessa análise, né? Que a galera zoou. Foi o fato de que eles criticaram que você não pode cortar os bambus do jogo. O jogo tem bambus, se você atacar ali, não vai ter nenhum efeito da sua espada. Tudo bem, você pode falar. Podia ter um pouquinho mais de realismo, né? Pra atacar os bambus e tal. E eles destruírem o que não acontece. Só tem momentos específicos que você pode fazer. São tipo os minigames. Mas os bambus do cenário mesmo, quando você tá dando explosão, você não pode cortar com a espada. Só que eles poderiam falar. Pô, podia ter só esse pouquinho de realismo e tal. Só que os caras foram lá e colocaram no ponto negativo do jogo, escrito. Não pode cortar bambus. E a galera zoou pra caramba isso. E isso acabou pesando aí na crítica da galera que assistiu, né? Achando que isso pesou na nota. Porque eles colocaram o fato de você não poder cortar bambus como um ponto negativo. E deu nota 7 pro jogo. Uma nota pouco abaixa aí da média que o jogo recebeu. Que foi de 8.2, se eu não me engano. Então, né? A galera ficou meio chateada. Porque falou, pô, por causa do negócio de bambu. Será que isso validou na nota e tal? Isso é muito meme, né? E aí a galera, obviamente, zoou. E ao mesmo tempo, criticou essa análise da GameSpot. Porque você não pode cortar bambu no jogo. É. Essa análise aqui, eu acho que eu já cheguei a comentar em algum momento no canal. Em algum vídeo. Eu não lembro qual foi. Mas eu sei que eu já comentei em algum vídeo essa análise aqui no canal. E o ponto alto aqui dessa análise, né? Que recebeu 33 mil likes e 105 mil dislikes. Foi um número bem alto. Foi o fato de que em um momento da review, o cara falou que o Miles, né? Ele pula do prédio, né? Meio que dá um giro pra trás. Olha pra câmera. E ele fala que isso é bem o gingado de um jovem americano negro. E a galera achou isso muito esquisito. Tipo, primeiro que foi uma forma que a galera viu de uma forma estereotipada. Estereotipada, né? Porque teve muita gente comentando. Mano, eu sou negro e eu não pulo de prédios fazendo isso, sabe? Foi uma parada meio engraçada e exagerada ao mesmo tempo. Eu acho que a galera não chegou a se ofender com isso, né? Mas foi tipo um trecho que... Desnecessário, sabe? Não acrescentava em nada na review. Virou meme o negócio, né? A galera ficou zoando bastante essa review aí da GameSpot. Justamente por causa de um trecho. É engraçado que a galera comenta que a review, no geral, ela não é toda ruim. Mas eles falam... Cara, essa review se estragou por um pequeno trecho dela. Foi esse comentário aí do gingado do Miles pulando de um prédio, tá ligado? E aí, esse daí virou muito meme. A galera começou a zoar muito nos comentários. E ao mesmo tempo começando a dar dislike por causa disso aí. Na época até deu um pouquinho do que falar isso aqui. Mas essa review foi tipo a nível meme quase do Too Much Water lá da IGN, né? Que eu falei lá na primeira parte desse vídeo. Que os caras falaram que o jogo do Pokémon tinha muita água. Isso foi um ponto negativo pro jogo, acreditem. Então, isso aí virou meme nesse nível quase. A galera falou bastante disso aqui na época. E de certa forma foi meio que engraçado. E meio toscão, na real, né? E por último, o que comentaram lá no último vídeo nosso. Que a gente não falou aqui. Foi a review da IGN, novamente. Sobre o Alien Isolation. Recebendo aí 6.3 mil likes e 44 mil dislikes no vídeo. Alguma coisa errada teve com essa review. O fato é que Alien Isolation, ele era um bom jogo pra franquia Alien. Que tava recebendo umas bombas bem toscas, né? E esse jogo foi legal. Esse jogo saiu, ele é um jogo legal. É um jogo bom. E um dos maiores pontos desse jogo é justamente a inteligência artificial dele. É algo extremamente bem criado e bem feito. É uma das coisas que a galera lembra esse jogo. É a inteligência artificial do Alien, tá ligado? Ela sempre fala disso aí. Quando vai falar de alguma coisa de inteligência artificial, lembra desse jogo. Porque ela é bem bolada mesmo. E justamente, esse foi um dos pontos que o cara criticou. Ele falou e deu a entender, induziu de certa forma, que a inteligência artificial do jogo era muito ruim. No sentido de ser muito inteligente, sabe? Então, a inteligência artificial do Alien era muito boa. Isso contou como um ponto negativo, velho. E a galera não deixou de zoar. Outra coisa que a galera zoou nessa review foi o fato de que ele jogou no hard e criticou que o jogo estava muito difícil. Talvez seja por isso que o hard exista, né? Tudo bem, o jogo fala que é pra você jogar no hard, se você quiser a experiência ali. Mas, é óbvio que o hard já tá num nível acima. Então, o cara criticou o difícil por ser difícil. Um modo que se chama difícil, né? Vai entender. Aí, a galera zoou muito essa review aí, justamente por causa disso. O que o cara falou, deu como um ponto negativo a inteligência artificial no Xenomorph, sendo que é uma parada muito boa. E também criticou esses pontos do difícil, porque ele ficou falecendo em várias partes e tal. Porque tava difícil, né? Então, geralmente você morre mais no negócio. Mas isso daí, né? A galera não deixou de zoar, obviamente. E também deu muitos likes no vídeo. Por uma review bem marcante aí. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui!